A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Nós outros vamos Nós outros Nos outros Marinham de cá Enquanto não tem alguma novidade Vai vir para cá Por favor Anda cá A novidade é que tem? O pessoal do Cacembello tiveram cá? Tiveram Quem teve cá? Maiapu Português E outros de São Paulo O Ed não vai? Deixaram o dinheiro? Deixaram? Quando? Deixaram o dinheiro 300 mil quase Para mim? E você recebeu esse dinheiro? Maninho está a brincar comigo Maninho está a brincar comigo O contrato são de 2 milhões O contrato do Cacembello são 200 E como é que eu Estou a querer fazer 200 mil Duzentos mil dólares São 12 milhões de quase Sim E eles têm que trazer a metade hoje, domingo Porque terças é o Cacembello Exato Mas há quanto tempo tu trabalhas comigo? Há um ano Então um ano não consegues perceber Que eu já recebi quase 300 mil quase uma vez Floré, o teu marido já recebeu dinheiro do género? Não Eu não acredito Eu não acredito Eu não acredito Eu não acredito Acederam nem para o combustível do barco Se dá? Porque eu não me telefonou Isso, fala com o chefe Falou comigo Falou comigo Andam a brincar Andam a brincar Vocês viram aqueles gás quando vieram aqui? Viram aqueles gás dos carros pretos quando vieram aqui? Falaram com vocês? Deixaram uma quantia aí? Tudo a mesma coisa Vou trocar de seguranças Vou trocar de seguraça Vou trocar de secretárias Vocês não estão a fazer nada Você acha, quer dizer Para vocês viverem esse luxo Terem o salário que têm É 300 mil quase Tá maluco? Tá maluco? Porra, tá maluco? Tá maluco? Caçambele É uma atividade Onde há bandas Então, para quê? Para quê? Para quê? Porra Mas vocês achem que eu vou fazer espetáculo vivo no Caçambele Dentro da Feira Popular Por 300 mil quase Vocês não vão mudar Há situações quando eu desvio a minha chamada a vocês Marina, estás a perceber? Meta-se de pé! Nunca recebes mesquinhas, pá! Quando mais dinheiro entra Mais vocês têm de bônus, não têm? Sim Fala porra, pá! Porra, me dá um beijo Vai-te sentar, amor Vai-te sentar Obrigado, viu? Só quando tu o vejas eu consigo ficar mais calmo Tá bom Então, preparem as coisas Hoje é domingo, terça-feira é no Caçambele Porque vocês já receberam o dinheiro Ok? Mas vamos pegar esse dinheiro Vamos devolver Tá bem? Tá bem Jaime Como é que está o motor? Foi para bom, graças a Deus Aquece isso aí Vamos sair Aquece isso aí Vamos sair Onde está o outro barco? Com o maninho Tá na marinha? Tá a ser lavado Tá a ser lavado Tá a ser lavado Há quanto tempo é que eu te liguei? Quatro horas Quatro horas para lavar um barco que eu preciso Tem que se mudar o óleo Os filtros Aquele barco nunca mais alô Aos domingos Aos domingos não são dias de fazer esse tipo de trabalho Eu demoro muito para vir aqui Puta puta, cara E quanto tempo é que é isso? Me dá um beijo CURTA ISSO